Cristiano Produções e Eventos Viomar Ferreira, divulgações Esta noite vai ter festa, lá no meu apê Vai ter poucos convidados, eu vou levar você Eu estou apaixonado, confesso pra você Vou te encher de erros, antes de onde amanhecer Esta noite eu vi um sonho, foi um sonho verdadeiro Mas conta de mulher, e ela gosta de mim Ela é sensacional, cocosa pra valer Ela é sensacional, confesso pra valer Eu vou, eu vou, ando de amor Eu vou falar pra ela morar no meu apê Dança, 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 dança Vai morar no meu apê Eu vou, eu vou, ando do dia amanhecer Essa noite vai ser bela Eu vou, ando do dia amanhecer Eu vou, ando do dia amanhecer Eu vou, ando do dia amanhecer Eu vou falar pra ela morar no meu apê Pra você levar esse som até a sua cidade É só descarrega Altinho pra você Cagalungas.com Essa é pra balançar o coração Cagalungas.com Cagalungas.com Este ano produções e eventos Estou numa debre danada Pensando em você Tá tão distante Eu estou manipulado Tua saudade obriga a ficar te ligando Eu sei que não tá nada fácil para mim Não serei qual é meu fim Qual é lá distante de mim Eu sei que não tá nada fácil para mim Não serei qual é meu fim Qual é lá distante de mim Meu amor, te amo tanto Vou explicar a razão pra você Eu me ensinava, tive de crescer Eu vi em você, porque eu não vi em ninguém Você cresceu, eu esperei Chegou a hora, eu vi que buscar Vamos comigo, eu vou te levar Meu grande sonho, hoje vou realizar Ei, moça linda, esperei muito tempo com você E hoje chegou um grande dia de você partindo Meu amor, te amo tanto Vou explicar a razão pra você Desde criança, tive de crescer Eu vi em você, porque eu não vi em ninguém Você cresceu, eu esperei Chegou a hora, eu vi que buscar Vamos comigo, eu vou te levar Meu grande sonho, hoje eu vou realizar Sucesso, sucesso, o salão do esposo Ao vivo, por esse Brasil, amor Meu amor, te amo tanto Vou explicar Vou explicar a razão pra você Que de criança, tive de crescer Eu vi em você, porque eu não vi em ninguém Você cresceu, eu esperei Chegou a hora, chegou a hora, eu vi que buscar Vamos comigo, eu vou te levar Meu grande sonho, hoje vou realizar E pra você levar esse show até a sua cidade É só deixar 62-99-59-3101 Ou 61-99-36-98-6 Ao vivo pra você Oh, meu amigo menino Fala, meu parceiro Tristão Na hora à distância, vivo nunca mais Tão feita, não deixa tão cumprir Oh, Deus Essa é a minha última vez Tira o sofrimento meu Tá julgando de mim Oh, Deus Venha de mim com paixão Traga essa mulher pra mim Cometi essa ilusão Oh, Deus Oh, Deus Venha de mim com paixão Traga essa mulher pra mim Homem de mim com paixão A ilusão da vida que julguei todos nós Mas perna estrada em mim com paixão Mas perna estrada e vida que segue A mulher aprendeu ler Sabia, aprendeu cantar É uma letra de um dia que eu não posso lembrar Filmar Ferreira Filmar Ferreira Divulgações O seu nome eu vou brincar Vai ouvir o nome de Deus Cristiano Produções Cristiano Produções E eventos A todos nossos contra-grandes E emigrantes desse Brasil afora Os calúcias tudo por pé na estrada Juntos e misturados Vamos embora Oh, Deus Oh, Deus Me tira com esse castigo Deixa ela viver comigo A luz do meu viver Oh, Deus Se essa mulher não voltar O seu nome eu vou brincar Vai ouvir o mundo inteiro Oh, Deus Se essa mulher não voltar O seu nome eu vou brincar Vai ouvir o mundo inteiro E pra você levar esse show até a sua cidade É só deixar meia dois Nove 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 Cinco Nove Trinta Um Zero Ou Meia Um Nove 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 Três Meias Noventa Oito Meia Ao vivo pra vocês Cristiano Produções E eventos Sucesso 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 Os Calungas Ponto Com Ao vivo Por esse Brasil Amor Dança que dança Dança que dança Oi, Matinho Vamos dançar Porro Vamos, meu povo É os Calungas Ponto Com Alô Meu povo É os Calungas Ponto Com Alô Alô Meu povo É o Brasil É dois mil e vinte e um Onde é meu Meio Cristiano Quem eu amo Me deixou Quem eu amo Foi embora Quem eu amo Não me quer Não sei que eu faço agora Não, não, não Não me quer A saudade Me devora Falei Meu Deus Fico Socorro Nossa Senhora Eu não sei o que acontece Eu não sei o que se dá fora O meu peito tá doente Meu sonho Está de chão Se não me deres socorro Dessa vez eu vou embora Eu vou embora Mas leio Nos braços Desse aviões Cristiano Produções E eventos Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou E não demore Eu vou embora Mas leio Nos braços Desse aviões Eu vou Eu vou Eu vou E não demore Eu vou E morar Mas leio Nos braços Desse aviões Dança Que 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 dança Eu não sei o que acontece Eu não sei o que se dá fora O meu peito tá doente O meu sonho Está de chão Se não me deres socorro Dessa vez eu vou embora Eu vou embora Mas leio Nos braços Desse avião Eu vou Eu vou Eu vou E não demore Eu vou E morar Mas leio Nos braços Desse aviões Eu vou Eu vou Eu vou E não demore Eu vou E morar Mas leio Nos braços Desse aviões E pra você Dar pra esse show Que a sua idade É só Estar em 2 9 9 9 5 9 3 1 0 6 1 9 9 9 3 3 98 6 Ao 5 Pra você Os caralungas Os caralungas O caralungas Tocum Cadê tem paixão Eu vou Eu vou Eu vou Deixar você Vou fazer assim Eu vou Te esquecer Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Deixar você Vou fazer assim Eu vou Te esquecer Oi meu Deus Você Você Um dia Se arrepender Vai voltar Jorgar Eu não Vou Deixar você Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Deixar você Vou Fazer assim Eu vou Te esquecer Dança Que dança Dança Que dança Ô Pati Eu Pra você Não Te De Valor Sai De Menino Pra mim Foi Um favor Eu Pra você Não Te De Valor Sai Menino Pra mim Foi Um favor Eu Vou Eu vou Eu vou Deixar você Vou Fazer Assim Eu vou Te esquecer Oh Eu vou Eu vou Eu vou deixar você, vou fazer assim, eu vou te esquecer Eu vou, eu vou, vou deixar você, vou fazer assim, eu vou te esquecer E pra você levar esse show até a sua cidade É só descameia dois, nove, 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 cinco, nove Entre os segundos, comum, ou meio, assim, nove, 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 três, seis, seis, noventa, quatro e tu vê Acinto pra você Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Alô Brasil, eu sou o Nilson E eu sou o Cristiano Nós somos o Salongas, ponto bom Os vão, a sensação do Brasil, 2021 Eu vou fazer promessa pra não sofrer tanto assim Todo amor que eu apoto é a lâmpada em mim A mais nova geração Os Salongas, ponto bom, 2021 Eu vou fazer promessação do Brasil Cristiano Produções e E-Temos Você jurou pra mim que me amara eternamente Bateu a língua no centro de alguma coisa assim Você me enganou, você me viu pra mim Dança, que dança, gatinho Se tivesse uma vacina e eu só amava qualquer preço Adorei com dor de bola, eu sou o mundo bom do meu Cansei de ser caído nesse trem montar no dinheiro Oh, meu amigo Delício Fala, meu parceiro Cristiano Rapaz, se tivesse uma vacina contra a mulher Eu sou o primeiro da fila, meu parceiro Eu não aguento mais de dar ser florzinha em minha cabeça Eu vou, eu vou, eu vou tomar mafo assim Eu vou morrer fogo e arraso sério Eu vou, eu vou, vou tomar mafim Eu vou, eu vou, vou tomar mafo assim Você jurou pra mim que me amarei derramei Bateu ali quando tem de alguma coisa assim Porque ele ainda não, você me deu pra mim Sucesso, sucesso, os calumres.com Alguém do por esse Brasil, amor Eu vou, eu vou, vou tomar a vacina Eu vou, eu vou, eu vou, vou tomar a vacina Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tomar a vacina Ouveia um, nove, 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 três, veja, noventa, oito, veja Ao tempo pra você Oscargaungas.com Oh, meu parceiro de chão Fala, meu amigo Dizinho Essa mulher também sofre por amor Hoje eu liguei de pé Eleitou minha ligação Só queria te dizer Falei de nossa paixão Oscargaungas.com Geração em geração Abalando e cantando Os corações apaixonados Hoje me chama de ex Eu também não quero mais Saiba que a estrada da vida Não se volta para trás Um amor especial para todos nós Contratantes desse Brasil afora Oscargaungas.com Estou voltando sempre com vocês Hoje vive longe de mim Mas a saudade é demais Meu barco é o vida sempre Mas não vou voltar até Cristiano Produções e Equipmentos A todos nós Contratantes E ele grande Esqueciado E vabora Oscargaungas Não, 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 também não quero mais Eu não sou porco Comprar e comer lá vai Comprar e comer lá vai Não, 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 também não quero mais Eu não sou porco Comprar e comer lá vai Oscargaungas Sonho de um tesouro Fiquei com o parque aliança Não é o dia inteiro Ela está soltou Anel de ouro Eu e você, Nascimento Hoje estamos aqui Sofrendo com a paixão Cristiano Produções e Etenos Anel de ouro Da vitrine é tirado Pelo falso grado Testemunha de um amor Anel de ouro Você também foi enganado Só nos liga do pecado Sofrendo com a perda dor Oh meu amigo Cristiano A paixão também está junto Sem dúvida do pecado Verdade, 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 verdade Só me foi apaixonado Anel de ouro Onde o pecado da lembrança O fracasso do amor Só nos liga do pecado da lembrança Só nos liga do pecado Sem dúvida do pecado da lembrança O fracasso do amor Nós amamos a distância Esse azul que nós somos Anel de ouro Anel de ouro Nessa cê também caiu Na boquina cê caiu Ao fim do pecado da lembrança E pra você levar esse show até a sua cidade É só descame a noite 99959310 Omega 1 999369 Vem cá, VAMGINHO Vem cá, VAMGINHO Vem cá, VAMGINHO Ao fim do pecado da lembrança Vem cá, VAMGINHO Ás vezes, VAMGINHO Ah, VAMGINHO Anel de ouro Antel de ouro Antel de ouro Antel de ouro Cristiano Produções e Eventos Namorado está aqui Eu não quero mais Eu fui contraído, eu fiquei perdido Eu sofri demais Eu fui contraído, eu fiquei perdido Eu sofri demais Oh meu amigo menino, fala meu parceiro tristão Namora distância, vivo nunca mais Tão bem, não deixa, não confiei Oh Deus, essa é minha última vez Tira o sofrimento meu, tá girando de mim Oh Deus, ganha de mim compaixão Traga essa mulher pra mim Vou mentir essa ilusão Oh Deus, ganha de mim compaixão Traga essa mulher pra mim Vou mentir essa ilusão A ilusão da vida que julguei todos nós Mas fé na estrada e vida que segue Oh Deus, me tira desse gatinho Deixa ela viver comigo A dor do meu viver Oh Deus, se essa mulher não voltar O seu nome eu vou gritar Vai ouvir o mundo inteiro Oh Deus, se essa mulher não voltar O seu nome eu vou gritar Vai ouvir o mundo inteiro Oh Deus, me tira desse gatinho Deixa ela viver comigo Deixa ela viver comigo A luz do meu viver Oh Deus, se essa mulher não voltar O seu nome eu vou gritar Vai ouvir o mundo inteiro Oh Deus, se essa mulher não voltar O seu nome eu vou gritar Vai ouvir o mundo inteiro E pra você levar esse show Até a sua cidade É só digitar 62, 9, 9, 9, 5, 9 3, 1, 0, 1 Ou 6, 1, 9, 9, 3, 6 98, 6 Alvivo pra vocês Este ano produções e empedos Sucesso, sucesso Os calongas, quanto bom Alvivo por esse Brasil, amor Dança, 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 dança Oi, Matinho Vamos dançar, porra, 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 meu povo É os calongas, quanto bom Alvivo por esse Brasil, amor Amor Música Legenda por Sônia Ruberti